Se quer um consílio, o vaso é que ainda tá em tempo Enquanto no passado eu deixo, nem consegui sair em mesa Mas se quer tentar, tentar, mas já vai saber Que ela ainda tá me dizendo que isso vai te machucar Já pensou? Já pensou? Me recriativo floresta Se quer um consílio, o vaso é que ainda tá me lembrado Se quer um consílio, o vaso é que ainda tá me lembrado Faz aquele tempo, quando não passa no brilho Enquanto se quer nem sair em mesa Mas se quer um consílio, tentar, mas já vai saber Ela ainda tá me dizendo que isso vai te machucar Já pensou? Já pensou que ela só faz o outro Na hora, se for fazer amor com ela Faz o vasiquim, porque se tentar, só não lembra de mim O chão de cabelo Se for fazer amor com ela Faz o vasiquim, porque se tentar, só não lembra de mim O chão de cabelo Se for fazer amor com ela Faz o vasiquim, porque se tentar, só não lembra de mim O chão de cabelo, só não lembra de mim Porque se for fazer amor com ela Faz o vasiquim, porque se tentar, só não lembra de mim Faz o vasiquim Faz o vasiquim